E a Prefeitura de Sabará, na região metropolitana, começou a distribuir mais de 14 mil cestas básicas. Cada aluno da rede municipal de ensino tem direito a uma. Os pais também receberam um caderno de atividades para que os filhos possam estudar em casa. Vinícius está desempregado e diz que a cesta tem ajudado bastante. Muito alívio, com certeza. É uma ajuda e tanta, né? A gente tem que contar com esse apoio aí. É importante demais. A situação dele é também a de outras 12 mil famílias na cidade de Sabará. A distribuição das cestas básicas faz parte do programa Merenda em Casa, criado pela Prefeitura para completar a alimentação dos estudantes, que costumavam fazer refeições na escola. Está ajudando bastante para a minha casa, para a casa da minha prima, que essa aqui agora é da minha prima. Eu já busquei uma, agora vim buscar outra para ela, para a gente está sendo muito bom. A primeira etapa aconteceu em maio, onde cada família recebeu uma cesta. Nesta segunda etapa, todos os alunos matriculados nas escolas e centros de educação infantil municipais e creches conveniadas vão receber a cesta. Os alunos também vão levar para casa um caderno de atividades, de acordo com a série, para dar continuidade aos estudos durante o período de pandemia. Esses meninos vão ter condição de estar dentro de casa, estudando, lendo. O conteúdo foi todo avaliado dentro daquilo que nós iniciamos o ano leitivo e acredito que vai ser muito bacana, mesmo porque esse caderno vai ficar arquivado na parte individual desse aluno, complementando a carga curricular desse ano de 2020. Esta mãe acredita que o caderno vai ajudar na rotina em casa. As atividades em casa, mesmo que não é igual na escola, mas já ajuda bastante. Sabará tem 42 unidades de ensino público municipal. R$ 1,1 milhão foram investidos na distribuição das cestas, que acontece em mais de 30 pontos da cidade. Montamos uma estratégia para fazer a distribuição em 30 pontos na cidade, para tornar mais fácil a vida das pessoas mais próximas das suas casas. E a ideia é distribuir hoje, amanhã e depois da manhã. Fizemos em ordem alfabética, no caso, ordem alfabética da mãe, para evitar aglomeração. Então está saindo gradativamente razoável.